Boa tarde, Siqueira, boa tarde, Colares. Olha só com quem eu estou aqui, o Pedro Mendes. O Pedro, uma figura muito conhecida aqui em Itaituba na área musical e também na área da literatura, já que escreveu já dois livros, inclusive eu estou com um aqui em mãos, que ganhei de presente, e Itaituba, Fé, Amor e Ódio. Mas também o Pedro vem se destacando nos últimos tempos como compositor musical. Pedro, quando é que você descobriu que tinha um artista em você? Então, Ivan, a gente trabalhava de açougue, no açougue, e eu colocava umas frasezinhas no mural lá. E um dia apareceu um senhor e disse assim, rapaz, tu não escreve música? Eu falei, não, não consigo escrever música. Ele disse, não, mas quem escreve essas poesias aí consegue escrever música. E a gente fez uma música no tempo para a Raça Brasil, e foi um sucesso. Quadrilhas. Quadrilhas. E a partir daí a gente foi convidado para outras quadrilhas, como o Baila Brasil, Caipira do Sertão e outras quadrilhas grandes. Depois vereador, deputado, prefeito, e não parou mais. Até que a gente foi convidado pelo Aracu. Com meu amigo Arius, a gente trabalhou seis anos com o Aracu. Tem até uma musicazinha que é mexe o rabinho, faz a nadadeira, dá dois pulinhos, vai começar a brincadeira que se tornou um sucesso. Mas a gente trabalhou seis anos com o Aracu. Esse ano nós estamos com o Pial, firme, forte, e somos Pial esse ano. Vamos falar um pouquinho sobre essas três composições suas, inéditas para o festival desse ano. A primeira canção é uma canção, uma toada, que fala sobre os cardumes. Fala um pouquinho como é que nasceu a inspiração para essa toada. Na verdade, Ivan, essa do cardume, eu participo da diretoria, tanto sou compositor como a gente faz parte da diretoria do Pial hoje. E essa do cardume tem muito a ver com a nossa luta diária para levar um trabalho bonito para Barreiras. Você sabe que o cardume tem toda aquela dificuldade de subir o rio, fugindo dos perigos do boto, do pescador, até chegar no lugar de desova. E a gente da diretoria, até a gente levar esse peixe para apresentar no festival, fazer uma coisa bonita, a gente passa por muitas dificuldades. Então, o cardume é a música da torcida e fala muito das dificuldades que a gente tem para ir lá em Barreiras e apresentar um serviço, um festival espetacular para as pessoas que vão lá nos prestigiar. Vamos ver e ouvir um pedacinho da música... Como é o nome da toada? Cardume. O meu cardume encantado vai dançar O meu bailado vai se conquistar Enquadação azul e branca que eu vou te ensinar Contra a corrente da São Barreirense nós vamos nadar Gingando um para um lado, gingando um para o outro Do teu rebolado, fugindo do boto Tchau, o pescador não vai me pescar O meu peixe é guerreiro e nós vamos passar Agora tem uma fantástica também que é um dos temas, que é o tema, não é central Da agremiação Piau, que é a Amazônia A Amazônia é muito diversificada Como é que vocês escolheram o que para falar da Amazônia? É tão grande, tantas coisas, tantos imaginários, tanta realidade Qual foi a definição para essa canção? Na verdade, a Amazônia é o tema do Piau para esse ano Então a gente fala da flora da Amazônia, de suas folhas, raízes, cascas medicinais Que curam feridas, que salvam vidas A gente fala da fauna nos seus diversos animais e pássaros A gente fala dos rios representando suas bacias Fala do Piau, do Festival de Barreiras Mas no final a gente também, essa música é uma mensagem No final a gente fala que no meio de toda essa grande riqueza Existem seres humanos trabalhando, tentando sobreviver daquilo que a natureza nos oferece A Amazônia é o tema do Piau É uma boa reflexão, já que passamos por um momento muito delicado, né? Com essa questão do meio ambiente, garimpa, etc e tal Essa canção, ela tem parceria ou foi só você que escreveu? Não, as três, foi somente eu que escrevi, né? A gente que compôs e essa aí foi só eu também que fiz a composição da Amazônia Então a toada Amazônia, além da evolução do cardume e todos os seus itens Ali ela traz uma mensagem real para os dias de hoje, né? Positivo, positivo, ela traz uma mensagem que você for ouvir, meditar na letra Ela traz uma mensagem, um perigo de socorro para nós que vivemos aqui no Alto Tapajós Agora vamos falar da Tia Chica É bom recordar também que o tema central do festival é um resgate E cada agremiação traz as suas particularidades dentro desse tema E o Piau vem com uma canção também em homenagem à Tia Chica Muito bacana Fala um pouquinho sobre essa personagem que você escreveu Poxa, foi um prazer escrever sobre a Tia Chica Conhecer a história da Tia Chica A Tia Chica ela vai ser eternizada no Festival de Barreiras Porque foi, a gente chama a mãe do festival, né? Tia Chica batia de porta em porta, corria atrás Ela cedia a sua casa, né? E ela foi Piau desde o primeiro festival, né? A maioria de Barreiras eles costumam puxar para o aracu E a Tia Chica era Piau mesmo, ali ferrenha, né? Então quando o Piau chegava, ela cedia a casa dela Ela soltava fogos, ela fazia o almoço, ela fazia a merenda Então hoje o Piau está agradecendo e homenageando a Tia Chica, né? Isso foi uma música que eu fiz que emocionou a todos, né? Até você gostou mais dessa aí, eu estou vendo aqui Mais do que ninguém começou a sonhar Que um dia esse sonho ia se realizar De porta em porta, pelas ruas de barreiras Pedindo ajuda para o festival Ela sedia o seu tempo, sua casa Pedro, muito obrigado Foi um prazer conversar com você Nós vamos estar lá em Barreiras, toda a equipe da Pajuara Através do streaming, fazendo uma transmissão inédita, exclusiva E esperamos levar esse festival aos quatro cantos, né? Do universo, levando a nossa cultura, nossas belezas naturais Muito obrigado Eu que agradeço, quisera eu que todos os empresários itaitubenses Tivessem o mesmo amor, a mesma dedicação O mesmo carinho que você tem pela cultura, né? Em vários segmentos, né? E hoje nós convidamos Ou seja, é sábado agora, sexta, sábado e domingo O auge é sábado, de sábado para domingo Onde os peixes vão se apresentar E eu digo para vocês que os peixes estão lutando Para mostrar o que há de melhor Para evoluir mesmo, né? O Piau, então, falo pelo Piau Nós estamos levando um trabalho muito bonito Para apresentar para o público E Barreiras está preparada para recepcionar Para receber a massa Nós esperamos de 15 a 20 mil pessoas Que vá nos prestigiar Porque não adianta um grande trabalho se não tiver público, né? Então esperamos o público Convidamos você e sua família E Barreiras está preparada para receber um grande público De madrugada, Chica ia pescar Filhos e netos precisavam alimentar Nunca a tristeza venceu o seu sorriso Seu paraíso e garapé azul Cantar olava em versos e rimas Que o seu modo é Que o seu modo é